Música Comissão Função Pública identifica funcionário público Balonha Municipal Mera, lá cumpre o Rasserviço. Assunto Neatorrus e Comissário Protofólio, assunto disciplinar, Comissão Função Pública, afim, uma equipa conjunta ao visite à surpresa do Ministério, no Instituto Público e no Município de Armera, onde avalia funcionário sirene a pontualidade de serviço. Durante a inspeção, uma equipa conjunta recolha a lista de presença Rússia de Direção Recurso Humano, onde a Ré Rorastama não sai serviço funcionário sirene, não identifica funcionário balonha cumpre o Rasserviço. O que é o Rússia de Direção Recurso? 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 O que o Rússia de Direção Recurso? Bom upon cumprimento isso from Ricardo görüş. Isso entra na bolsa, tierra da base em tornoção número 5, mas seráppenagem de desenvolvimento no fim, o comportamento. Então, a gente tem informações de promoção, de promoção, nomeação, serão e o outro, ligação, a disciplina. Se eu quero cumprir disciplina, a gente conhece a essa. O sistema, o outro, agora manual, a gente tem que fazer o link, a gente tem que fazer o link, a gente tem que fazer o link, ou a gente tem que fazer o link, o link, a gente tem que fazer o link, a base de dados central, quando a gente tem que fazer, Tarde, automaticamente, com o ano de salário. Na semana que eu li o Loro Antônio, a semana ainda é 6 anos. Presidente da Autoridade do município de Armeiras se orienta a se implementar a regra disciplinar e de rigoroso para funcionar o CIRANB, mas que cumpre o serviço. A minha cara encoraja o diretor CIRANB para a total atenção para implementar regra disciplinar de função pública e repartir o CIRANB. O funcionário CIRANB está muito tarde, CIRANB gosta de abandonar serviço, tem que ser forte de sanção e de que rigoroso para CIRANB cumprir. CIRANB cumprir CIRANB, que não é CIRANB. Se lá, está a função pública, a funcionário público CIRANB e a Autoridade, a necessidade de fazer mais serviço conforme CIRANB a caraca, depois sai serviço conforme CIRANB a caraca, ainda não é que tem a coisa. E se for na orientação para o diretor CIRANB, quando o funcionário CIRANB, de vez em quando o funcionário CIRANB vai para a direção CIRANB, o funcionário CIRANB vai para o funcionário CIRANB. Ou se o funcionário CIRANB vai para o mercado CIRANB, se for atenção para a diretor CIRANB, o serviço liga ao funcionário CIRANB. Ao final, a inspeção para o Ministério no Instituto Público, a Motação de Senro e o município de Armeira, equipa conjunta ao diálogo queira sobre a tua recomendação, a tua melhora do serviço e a instituição refere. Agostinho Falutai e Merenciana Martins, XGEMEN.